Ah, você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou A nossa casa, querido, já estava acostumada aguardando você As flores na janela sorriam, cantavam por causa de você Olhe, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho, nós somos o amor Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal Te levar outra vez, me abrace simplesmente Não fale, não lembre, não chores, meu bem Ah